A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje Num vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Foram tantas as tormentas Que tivemos de enfrentar Chegarei amor na volta da maré Ai troquei-te por um mar Passou Hoje Num vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares hoje Num vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Sete mares Sete mares Sete mares Sete mares